E na data cai, hoje é noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto você é sério, é sério Obrigada, Marcelo, é um convite, é Marinho de Ivo de Campos Deixa eu ver Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para te convencer